Olá galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? O vídeo vai ser um vídeo muito, muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vai ser mais uma rotina da noite pra vocês. Então já vai se inscrever no canal, ativa o sininho da unicação pra não perder nenhum vídeo e obrigada por 2,24 mil inscritos no canal. Amo vocês, então, bora pro vídeo. Gente, pra começar, eu tenho que procurar um look da noite. Vou pegar aqui, gente, que eu não tenho um negócio que pode celular, que eu já tenho. Minha mãe lavou várias roupas. Então, gente, vai ser um look bem básico, que é pra dormir. Hoje, vocês não tomem feito, mas eu não sei mais de volta, gente. Eu sei que o look vai ser essa brusa e esse choque. Então, vamos pro banho. Então, gente, eu tô aqui no banho, eu vou tomar banho. Eu já volto com vocês. Gente, eu já tomei banho, tudo de hora. Eu vou trocar de roupa e volto com vocês. Gente, eu já toquei de roupa, vocês preparam pra dormir. Gente, eu não tenho muita opção. Então, eu já vou aqui, né, passar os produtos em... Vou somar aqui de novo. Passar ele de novo, gente. Minha unha saiu e quebrou de tudo. Eu não vou colar a marrinha, porque ela quebrou de tudo. Então, agora tá mais fácil, porque, ó... Pega assim. Então, eu tava pegando. É mal feito. Só que agora eu tenho que trocar de jeito, porque eu não consigo. Tá vendo? Eu tenho que ser... Assim. Assim, gente. Minha unha. Da noite. Estudar pra prova. Tá, mas é do Educação Física e História. E Arte. É. Gente, como sempre, esse creme que vocês já compraram. Esse aqui, ó... Minha perna. Nos braços. Esse aqui. Gente, ele fica um... Muito da hora. Como sempre, também, o perfume que já falei. Que ele é ótimo. Gente, gente. Esse é o cabal, esse perfume. Eu boto um pouco aqui. Que dá um super cheiro. Não cheia, meu cabelo, gente. Ele tá muito, muito, muito... Sei lá. Que susto. Eu acho que eu vou fazer a dica de Eduarda, gente. Ela tem um canal. E também... É porque eu não edito meu vídeo. Senão eu ia deixar aqui pra vocês ir lá. Ajudar ela a bater. Sei lá. Acho que eu vou fazer a dica dela, gente. De amarrar. Quando eu for dormir. Eu acho que eu vou fazer a dica dela. E se eu fizer, eu mostro o resultado pra vocês. Gente, essa trancela aqui faz. Tome o óculos. Tome o óculos. Gente, eu tô bonita. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau.